E é claro que a promessa que foi feita quando estava apaixonado e porque estava apaixonado de ser fiel à amada até a morte me induz ao compromisso de ser fiel mesmo quando a paixão for embora. Uma promessa tem de ser sobre ações que eu tenho condições de realizar. E ninguém pode prometer sentir algo para sempre. Como não é possível prometer deixar de ter dores de cabeça ou de sentir fome? Mas qual, se me permite perguntar, seria a utilidade de manter duas pessoas juntas se estas deixaram de se apaixonar? Há muitos motivos claros e sociais, por exemplo, para prover um lar para as crianças para proteger a mulher de ser descartada sempre que o homem se cansar dela. Mas há outra razão da qual estou convencido, embora eu ache um pouco difícil de explicar. É difícil porque tanta gente não consegue se dar conta de que quando B é melhor do que C, A deve ser bem melhor do que B. Normalmente, as pessoas gostam de pensar em termos de bom e ruim, mas não de bom, melhor e o melhor de todos. Ou de ruim, pior e o pior de todos. Elas querem saber se você julga que o patriotismo é algo bom. Se você responder que é bem melhor do que o egoísmo individual, mas que é inferior à caridade universal, e que é preciso dar lugar à caridade universal quando as duas coisas entrarem em conflito, vão dizer que você está sendo evasivo. Elas querem saber o que você pensa sobre o duelo. Se você responder que é bem melhor perdoar uma pessoa do que duelar com ela, mas que um duelo é melhor do que a inimizade perpétua que se expressa em esforços secretos de derrubar o oponente, elas se queixam de que você não deu uma resposta franca e direta. Espero que ninguém cometa esse equívoco quanto ao que eu vou dizer agora. O que chamamos de estar apaixonado é um estado de graça e, sob vários aspectos, ele é um benefício para nós, uma vez que nos ajuda a nos tornar generosos e corajosos, abrindo os nossos olhos não apenas para a beleza da pessoa amada, mas também para todo tipo de beleza e fazendo com que domemos nossa sexualidade meramente animal, especialmente no começo. Nesse sentido, o amor é o grande conquistador do desejo. Ninguém em sã consciência negaria que estar apaixonado é bem melhor do que a sensualidade comum ou o frio egocentrismo. Mas, como disse anteriormente, a coisa mais perigosa que você pode fazer é pegar o impulso de nossa própria natureza e determiná-lo como regra a ser seguida a todo custo. Estar apaixonado é algo bom, mas não é a melhor coisa do mundo. Há muitas outras coisas piores do que isso, mas também há coisas bem melhores. Você não pode tornar o estar apaixonado o fundamento de toda a sua vida. Trata-se de um sentimento nobre, mas que não deixa de ser apenas um sentimento. Não se pode partir do pressuposto de que algum sentimento perdure com força total, nem mesmo que perdure. O conhecimento pode durar, os princípios podem durar, os hábitos podem durar, mas os sentimentos são instáveis. E, de fato, seja o que for que as pessoas possam dizer, o estado que se chama de apaixonado normalmente não perdura. Se o final dos contos de fada e viveram felizes para sempre for tomado no sentido de que eles se sentiram ao longo dos 50 anos seguintes da mesma forma que se sentiram antes de se casarem, então isso nunca foi nem será verdade. E seria altamente indesejável se fosse. Quem poderia suportar viver nesse enlevo mesmo por 5 anos? O que seria do seu trabalho, do seu apetite, do seu sono, das suas amizades? Mas é claro que deixar de estar apaixonado não precisa significar deixar de amar. Amar, nesse segundo sentido, como algo distinto de estar apaixonado, não é meramente um sentimento. Trata-se de uma profunda unidade mantida pela vontade e fortalecida deliberadamente pelo hábito, reforçada pela graça, no caso dos matrimônios cristãos, que ambos os parceiros pedem a Deus e dele recebem. É perfeitamente possível que eles sintam esse amor um pelo outro mesmo naqueles momentos em que algo no outro lhes desagrada. Da mesma forma que você ama a si mesmo quando algo em você lhe desagrada. Conseguem manter esse amor aceso mesmo quando, caso se descuidassem, facilmente se apaixonariam, entre aspas, por outra pessoa. Estar apaixonado foi o primeiro passo para eles prometerem fidelidade um ao outro. E o amor, que é mais sereno, permite-lhes cumprir a promessa. É esse amor, o combustível, que faz o motor do casamento funcionar. Estar apaixonado foi a ignição que deu partida. Você tem a liberdade para discordar de mim e dizer ele mal sabe do que está falando já que não é casado. E você pode até ter razão. Mas, antes de dizer isto, tenha certeza de que seu juízo proceda de sua própria experiência e da observação da vida de seus amigos e não de ideias que você tenha tirado de filmes e romances. Isso não é tão fácil de fazer quanto as pessoas pensam. nossa experiência é profundamente influenciada pelos livros, pelas peças de teatro e pelo cinema, que demanda paciência e habilidade de desvencilhar dessas coisas e separá-las do nosso aprendizado da vida real. As pessoas adquirem dos livros a ideia de que se você se casou com a pessoa certa, pode ter a expectativa de continuar apaixonado para sempre. O resultado disso é que quando descobrem que não estão mais nesse estado, elas pensam que isso é a prova de que cometeram um erro e que tem direito a uma mudança. Sem se dar conta de que quando elas tiverem mudado de parceiro, o glamour se esvairá do novo amor da mesma forma que foi embora do anterior. Nesse departamento da vida, assim como em qualquer outro, no começo, tudo é movido pelas emoções, mas elas não duram. O tipo de emoção que um garoto sente com a ideia de se tornar piloto não persistirá quando ele ingressar à força aérea. A emoção que você sente ao ver um lugar prazeroso pela primeira vez acaba quando você passar a viver lá de fato e assim quando ele começar a voar de verdade, esse interesse ele se esvairá. Será que isso significa que seria melhor não aprender a voar nem viver num lugar bonito? De forma nenhuma. Em ambos os casos, quando a primeira emoção se extinguir, será substituída por um tipo de interesse mais sereno e duradouro. além do mais e dificilmente encontro palavras para lhe dizer o quanto penso que isso é importante, são apenas aquelas pessoas que estão prontas para se submeter à perda da emoção e partem para o interesse sóbrio que tem mais chance de encontrar novas emoções numa direção bem diferente. A pessoa que aprendeu a voar e se tornou um bom piloto de repente poderá despertar para a música. A pessoa que saiu em busca de viver num paraíso poderá descobrir a jardinagem. Tal realidade é, penso eu, uma parte mínima do que Cristo quis dizer quando falou que uma coisa não viverá de fato enquanto não morrer primeiro. Simplesmente não adianta tentar manter vivo nenhum tipo de emoção. Essa é precisamente a pior coisa que você pode fazer. Deixe a emoção passar. Deixe-a extinguir-se. Passe por esse período de morte e chegue ao período mais sereno de interesse e felicidade que se seguirão e descobrirá que estará vivendo em um mundo repleto de novas emoções. Mas, se você decidir fazer das emoções sua dieta regular e tentar prolongá-las artificialmente, cada uma delas ficará cada vez mais fraca, mais limitada e você se tornará um velho entediado e desiludido pelo resto da vida. É porque tão poucas pessoas entendem isso que você vai encontrar tantos homens e mulheres de meia-idade murmurando sobre a sua juventude perdida, justamente na idade em que novos horizontes deveriam estar surgindo e novas portas se abrindo em torno deles. É muito mais divertido aprender a nadar do que ficar eterna e desesperadamente tentando reviver o sentimento que você teve quando foi remar pela primeira vez na infância. Outra noção que adquirimos a partir dos romances e do teatro é de que se apaixonar algo que simplesmente contraímos como sarampo e pelo fato de acreditarem nisso algumas pessoas casadas jogam a toalha e cedem assim que acham que estão se sentindo atraídas por outra pessoa. Mas estou propenso a crer que essas paixões irresistíveis são bem mais raras na vida real do que nos livros ao menos quando se trata de adultos. É natural que encontrando uma pessoa que é bonita inteligente e simpática admiremos e amemos essas qualidades que ela possui. Mas será que não é a nós que cabe julgar se esse amor deve ou não se transformar no que chamamos de estar apaixonado? Não há dúvida de que se nossa mente estiver cheia de romances peças de teatro e músicas sentimentais e nosso corpo estiver repleto de álcool tenderemos a encarar qualquer amor como esse tipo de amor da mesma forma que a água da chuva tenderá a correr para qualquer valeta que se formar pelo caminho e que se você usar óculos com lentes cor-de-rosa verá tudo cor-de-rosa mas tudo isso é culpa sua antes de deixar a questão do divórcio gostaria de distinguir duas coisas que as pessoas muitas vezes confundem uma delas é a concepção cristã de casamento a outra é uma questão bem diferente até que ponto os cristãos sejam eles eleitores ou parlamentares devem tentar impor suas visões do casamento ao restante da comunidade incorporando-as às leis do divórcio uma grande quantidade de pessoas parece pensar que se alguém é cristão deve então dificultar o divórcio para todas as pessoas não penso assim no mínimo sei que ficaria muito bravo se os muçulmanos tentassem impedir o restante do mundo de tomar vinho minha própria visão é que as igrejas devem reconhecer francamente que a maioria do povo não é cristã e portanto não se pode esperar que vivam como se fosse cristão deve haver dois tipos diferentes de casamento um governado pelo estado com regras impostas a todos os cidadãos e outro governado pela igreja com regras impostas por ela aos seus membros a distinção deve ser bem clara de modo que uma pessoa saiba distinguir casais que estão casados no sentido cristão daqueles que não estão até aqui tratamos da doutrina cristã sobre a permanência no casamento mas ainda precisamos tratar de outro assunto este ainda menos popular as esposas cristãs prometem obedecer aos seus maridos e no casamento cristão diz-se que o homem deve ser o entre aspas cabeça duas questões emergem daí um porque a necessidade da cabeça porque não a igualdade dois porque essa função familiar deve ser realizada pelo homem primeiro a necessidade de haver um cabeça é derivado da ideia de que o casamento é permanente é claro que desde que o marido e a esposa estejam de acordo não há necessidade de um cabeça e podemos esperar que esse seja o estado normal das coisas no casamento cristão mas o que fazer quando há um desacordo real é claro que se deve conversar sobre o assunto mas estou pressupondo que eles já tenham feito isso e mesmo assim não tenham chegado a um acordo o que fazer nesse caso eles não tem como decidir por voto majoritário certamente apenas uma ou outra dessas duas coisas pode acontecer ou eles tem de se separar e cada um segue o seu próprio caminho ou algum dos dois terá um voto de minerva ou seja um deles dará o voto que decidirá a situação se o casamento é permanente uma ou outra parte deve em última instância ter o poder de decidir a política da família pois não é possível ter uma associação permanente sem uma constituição segundo se se necessidade de um cabeça porque seria homem bem para começo de conversa será que há algum desejo sério de que seja mulher como eu disse não sou casado mas até onde posso ver nem mesmo a mulher que deseja ser o cabeça de sua própria casa normalmente admira que isso aconteça na casa do vizinho é mais provável que ela diga pobre senhor fulano não entendo como ele pode deixar aquela mulher horrorosa mandar nele daquele jeito também não acho que ela ficaria muito lisonjeada quando alguém mencionasse o seu próprio papel de entre aspas comando deve haver algo pouco natural nas mulheres comandando seus maridos pois elas próprias se envergonham disso e desprezam os maridos que são frouxos mas há outra razão e aqui vou falar com toda a franqueza a partir da minha condição de solteiro pois essa razão pode ser mais clara a partir de fora do que de dentro as relações da família para com o mundo externo o que pode ser chamado de política externa devem depender em última instância do homem porque ele deve ser e normalmente é muito mais justo com as pessoas de fora uma mulher luta em primeira instância pelos seus próprios filhos e pelo marido contra o resto do mundo é natural que para ela e até certo ponto com razão suas reivindicações se sobreponham a todas as demais demandas uma vez que ela é a curadora de seus próprios interesses o papel do marido é cuidar para que essa preferência natural dela não consiga prevalecer ele tem a última palavra para proteger as outras pessoas do patriotismo familiar intenso de sua esposa se alguém duvida disso permita me fazer uma simples pergunta se o seu cachorro mordesse o filho do vizinho ou se o seu filho tivesse machucado o cachorro dele com quem você iria tratar do caso primeiro com o chefe da casa ou com a dona da casa ou se você for uma mulher casada permita me fazer uma pergunta por mais que admire o seu marido você não diria que a pior falha dele é a tendência de não defender os direitos da família contra os vizinhos de forma tão intensa quanto você gostaria que ele é um pouco sossegado demais